Estamos mais de uma vez aqui Um bom mestre pra filmar Esse é Marcelo Na Bateleira O Rogério fazendo Como cantou Tá filmando antes Vendo Santos Na violão É Marcelo na Bateleira É Marcelo na Bateleira Cara de carro, não Vai, cara Vou te arrumar aqui Vai, cara 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 Amém. 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 Salude-me. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto